Ju, o Like tá muito estranho, o que que tá acontecendo? Cara, eu não sei o que a gente vai fazer, olha isso, ele tá rosnando pro nada! Ele começou a rosnar, ele tá olhando pra alguma coisa, olha só, ele tá olhando pra alguma coisa. Ele tá abaixando pra olhar até, olha isso. Ele tá olhando pra alguma coisa, você viu, né? Like, vem cá. Ele tá tenso. Filho, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Me fala, por favor. Like, eu tô com muito medo. Oi, Ju. Ele não para de olhar pra lá. Eu tô achando que é fantástico, eu tô achando que é fantástico. E ele tá vendo? O cachorro é meio sensitivo. Eu acho que sim. Ele começou a rosnando do nada, Like. Tem alguma coisa de errada, Ju, ele tá encarando. Tem alguma coisa de errada. Olha só, olha só, ele tá olhando lá pra fora. Ele tá olhando lá pra fora. Like, a gente precisa de você pra nos ajudar. Eu vou levar ele. Ai, 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 ai. Eu vou levá-lo, eu vou levá-lo. Like, a pão do distal, eu erro. Ele tá olhando pra frente. Acho que a gente precisa ir lá. Vamos, Ju, vamos. Ai, gente, eu tô com medo. Quer chamar o Matheus? Vamos chamar ele. Vamos chamar. Acho que ele tá lá na cozinha, ó. Chama ele. Matheus! Matheus, por que que você tá aí comendo? Olha só, tem uma coisa muito estranha acontecendo. O like começou a roxinar pro nada. Pro nada. E eu não sabia que o... Imagina, Matheus, você sabe que o like, ele é sensitivo. E eu acho que ele tá vendo algo. Olha só como ele tá tendo. Você tá vendo alguma coisa, like? Like. Ele não tá bem, Matheus. Ele não tá bem. Ele tá paralisado. Parece que ele viu alguma coisa e ficou chocado. Olha só, like, olha pra onde tá o erro. Olha lá. Ele olha lá pra fora. Gente, então... Ele tá vendo. O like tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. Like, você consegue ver coisas que nós não vemos? Claro. Olha só. A orelhinha dele balançando. Tá. Olha lá, olha lá. Ali. Ali, ali. Ali. Olha lá, olha lá. Você viu que ele olhou. Você viu que ele olhou. A Tiffany também tá aqui, gente. A Tiffany. Eu acho que a gente... Filho, nos leve para o erro. Nos leve. Calma aí, calma aí. Deixa eu guardar as coisas que só vai estragar. Como você tá nessa calma, Matheus? Eu tenho alguma coisa de errada. Não, olha só. Olha só, eu tenho alguma coisa de errada. O like tá sentindo alguma presença, alguma coisa... Olha só. Ele foi. Cadê ele? Cadê ele? Like. 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 Tá vendo que ele ficou... Ele ficou olhando lá pra fora. Ele ficou olhando lá pra fora. Mas não tem nada lá fora, gente. O que que tá acontecendo? Já tá tarde, já. Olha, olha. Ih, olha, ih. Que isso? Ele levantou a pata. Ele levanta a pata quando ele tá tenso. Like. Ele levantou a pata. Mostra, Matheus, que ele levantou a pata. Será que ele tá ouvindo algum barulho? Ele deve ter ouvido alguma coisa. Porque o ouvido... Mas como que ele ouve a gente ouve? Porque o ouvido do cachorro é mais sensível. Like. Like, você tá vendo alguma coisa, like? Ele tá vendo alguma coisa. Olha só. Ele tá procurando. Like, o que que você... Ele levantou. Ele levantou. Ele levantou. Esse é o sinal. Like. Like. Que isso? Tiffany, o que que ouve? A Tiffany latiu. E like? Gente, o que que tá acontecendo? Eles tão latindo. Os cachorros tão muito quietos. Ai, que vocês tão quietos. Vamos lá. Gente, eles tão olhando alguma coisa. Não tem nada ali. Não tem nada. Eles tão vendo algo. Calma aí. Tiffany. Tiffany. Volta aqui. Like, dude. O que que esse cachorro tá vendo? Não tem nada lá fora, gente. Não tem nada. Tiffany, o que que você tá vendo? Mostra o caminho. Matheus, tem alguma coisa errada. A gente precisa ir embora dessa casa. Não dá mais pra eu morar aqui. Tiffany. Cadê a Tiffany? Olha, gente. Gente, gente. Gente, olha. Segue, gente. Segue o cachorro. Tiffany. Ela sentou lá. Ela sentou lá. Meu Deus. Gente, olha só. Quando o cachorro senta, é porque ele tá tenso. Ele tá vendo alguma coisa. Meu filho, minha linda. Aqui, olha aqui, ó. O que que o cara falou? Pelúcias de animais. Pelúcias de animais, não. Porque é traí. É mesmo. Olha só. Só bota a pelúcia perto dela. Aqui, Tiffany. Tiffany. Olha o like, gente. Gente, o like tá vendo alguma coisa. Matheus, ele tá vendo alguma coisa. Tiffany, Matheus, tem alguma coisa. Like, o que que você tá vendo, like? Gente, não tem nada. Não tem nada. Gente, mas naquela hora vocês não ouviram o barulho? Calma aí. Eu escutei o barulho. Eu tô com um pouco de medo. Mas olha, gente. Gente, eu... De verdade. Eu acho que não é seguro a gente ficar aqui. Eu acho que a gente... Mas se a gente for pra algum lugar, a gente... Vocês ouviram, né? Eu ouvi. Gente, o like, ele tá paralisado. Olhando pro nada. Mostra isso, por favor. Cara, se a gente for pra algum lugar, a gente tem que levar eles. Eu acho que a gente tem que enfrentar. Enfrentar? A gente já enfrentou. Eu acho que a gente tem que enfrentar. Prima, sério. Eu acho que a gente tem que enfrentar. Segura aqui. Segura aqui. Eu vou atrás do problema. Eu vou atrás do problema. Prima, tá chovendo. Não é aconselhável. Eu vou levar os cachorros comigo. Prima, olha só. Se tem alguma coisa acontecendo e só o like e a Tiffany estão vendo, então eu tenho que fazer alguma coisa. A Tiffany... Você fica com ela porque ela é uma cachorra muito jovem. O like, ele vai comigo. Vem, like! Você não vai levar meu cachorro comigo. A gente não vai se separar. A gente não vai se separar. A gente precisa enfrentar. Meu cachorro não pode nem pegar chuva, Matheus. Você tá doido. Matheus, ele é calvo. Ele não é de açúcar. Like. Olha só, Tiffany. 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 Olha a orelha dela. A orelha dela tá em pé. Vamos pegar bem? Vamos. Vem, like. Cadê? Cadê? Vamos pegar. Vai, like. Ele entrou de novo. Cadê, like? Onde tá, mostra? Onde tá, like? Mostra, like. Onde tá, like? Mas eu sei que ele tá tenso. Vocês estão confundindo o cachorro. Óbvio que ele tá tenso. Olha, ele tá vendo alguma coisa. Ele tá vendo alguma coisa. Ele tá vendo alguma coisa. É aqui, like. Acorda. Gente, a porta tava fechada. Tá aberta. Qual a porta? Aquela. Eu vou enfrentar. Vai, like. Ué, você não entra. Então você quer colar que não tá enche. Ele tá no... É aqui. É aqui. Eu vi alguma coisa passando. Você viu alguma coisa passando? Eu vi um... Olha aqui. Um vulto passando. Olha ele. Ele tá acompanhando. Ele tá acompanhando. Gente, não tem nada. Mostra ali. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Matheus, eu quero ir embora. Toma aqui. Toma aqui. Segura aqui. Calma aí, gente. Eu abri todas as portas. Deixa eu fechar. Agora até eu tô com medo. Gente, a gente foi dentro do meu colo. Ela rosnou. O quê? Ela rosnou no meu colo. Ela rosnou no meu colo. Tiffany. Tiffany. Ela tá com medo. Segura. Segura essa câmera. Gente. 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 Eu vi a porta fechando sozinha. Eu também vi. Eu vi a porta fechando sozinha. Vocês ouviram, né? Gente, Tiffany, vai. Que isso? Que isso? Você escutou isso? Eu escutei. Eu tô tentando pegar o like pra gente ir embora. A gente vai pegar os cachorros. Não, não. A gente vai embora. Matheus. Para de falar. Eu vou sair. Eu vou descobrir o que que tá acontecendo aqui. Gente, para. Tá chovendo. Os cachorros não podem sair. Olha só. Ele saiu. Ele tá indo atrás. Ele tá indo atrás. Like. Do que é que ele tá indo atrás? Ele tá indo atrás. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá encarando a árvore. Ele tá encarando a árvore. Olha. Ela tá encarando a árvore. Não tem ninguém. Ele tá encarando a árvore. Não tem nada. Não tem nada na árvore. Olha só. Olha só. Olha ali. Algo que a gente não está vendo. Mas olha só. O like. Ele olhou pra árvore. E depois eu senti que ele ficou calmo. Eu acho que o que tinha aqui foi embora. Não foi embora. Não foi embora. Olha aqui pro ladinho. Tiffany. Fica calma. Calma, Tiffany. Calma. Meu Deus. Ela tá assustada, gente. Ela tá apavorada. Ela tá assustada. Ela tá apavorada. Gente, ela tá se tremendo todinha. Tadinha. Sério? Ela tá muito nervosa. Calma, Tiffany. Calma. Eu acho que o like tá observando ainda, gente. Algo que errado tá certo. Ele tá olhando. Eu acho que a gente tem que subir e se trancar em algum quarto. Mas a gente tem que levar ele. Pega o like. Eu já peguei a Tiffany. Segura a Tiffany. Eu pego o like. A gente tem que se trancar em algum lugar e... Olha só o like. Like, não sai. Like, não sai. Não sai. Não sai, like. Tá muito perigoso lá fora. Like, por favor. Por favor. Você precisa vir comigo. Like, você pega. Fred. Pega ele, pega ele. Federico. Me dá aqui, Matheus. Segura. Like. Cadê ele? Like, calma. Calma. Ele tá nervoso. Ele não quer deixar ninguém tocar nele. Ele tá inseguro. Ele tá se sentindo inseguro. Ele tá. Ele tá muito, coitado. Olha só. Eu acho que a gente precisa se trancar em algum lugar. A gente tem que mostrar pra ele que a Tiffany tá com a gente. Que ele vai sentir calma. Aqui, a Tiffany. Aqui, o like. Titi. Pronto. Pegou. Pronto, pegou. Tá ótimo. Vamos subir. Vamos subir. Olha que ele tá nervoso. Ele tá agressivo. Vamos subir pra algum lugar. Vamos se trancar. Vamos se trancar, gente. Sério, aqui não tá seguro. Aqui não tá seguro. Vamos embora. Gente, a gente já se trancou aqui no meu quarto. Sério, não sei o que tá acontecendo. Agora, o Matheus, você falou de achar que a gente é louca, né? Porque agora até os cachorros acham. Não. É, agora eu acredito. E sabe o que é uma parada? Tipo assim, a energia, ela tá lá na sala. Porque agora a Tiffany tá ali, ó. É energia surreal. Aqui dentro, amor. E lá fora, temporal. E aí? Você reparou que tá chovendo? Foi por isso que eu falei, né? Então, será que tem alguma coisa a ver com a chuva? É verdade. Aqui dentro, amor. Lá fora, temporal. Claro que tem, gente. Eu tô achando que tem alguma coisa a ver. Mas olha só, a Tiffany, ela tá muito calma. Ela tá tranquila. Ela tá brincando com o brinquedinho dela de revilha. Eu achei que nos fazia mal de ir embora. O like. Eu também acho. Eu acho que passou, hein? Eu acho que agora a gente tá seguro. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Chamar um caça-fantagens. Fazer uma oração. Fazer uma limpeza aqui nessa casa. Alguma coisa precisa ser feita. Porque não tá dando. Gente, mas de novo. A gente já fez isso. Não adiantou nada. Gente. Gente. Ah, não. Ah, não. O like. O que o like tá vendo? O like tá vendo alguma coisa. O que você tá vendo? Like. Gente, não tem nada. Gente. Não tem nada. Nada. Errado. E ele tá lá. Ele tá lá olhando lá. Meu Deus, gente. E agora? Eu não sei. Eu não sei, Pri. Eu tô muito nervosa. O like é o cachorro. Que ele é elétrico. Ele corre. Ele faz as vezes. Ele tá assim. É, velho. Encarando a gente. E ele tava olhando pra lá e não tinha nada. Olha só. Não tem nada ali, gente. Não tem nada ali.